E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 22 de abril de 2016 e a frase é a seguinte Quanto mais o dinheiro aumenta, mais cresce a vontade de consumir. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Um beijo para uma ótima semana. Fica com Deus. Tchau!